Fala rapaziada, Ciborgue na área Começando mais um vídeo pra vocês, galera Seja bem-vindo a esse canal Não esqueça de se inscrever, deixar o like Comentar, muito importante rapaziada Comentar, um aviso importante Pro pessoal que tá comentando nos vídeos Aí no meio do Youtube Ó, os primeiros 5 minutos Eu vou postar o vídeo, os primeiros 5 minutos Eu vou responder todos os comentários Sem exceção Então se você chegar depois dos 5 minutos Ali e não tiver mais ali respondendo É porque eu já tô gravando outro vídeo Editando porque tá muito corrido, rapaziada Lembrando que lá no meu Instagram Eu respondo todos Porque é por áudio, é bem melhor, tá ligado? E eu fico naquela agonia de Ah, comentou, eu vou lá e respondo Comentou, eu vou lá e respondo E acaba que eu tô o dia inteiro Respondendo comentário E fica bem mais corrido pra mim gravar vídeo Às vezes o vídeo tá problema Eu tenho que editar de novo Então resumindo é uma correria O que acontece? Se você chegou depois dos 5 minutos de envio do vídeo Não fica brabo, tá? Não vai deixar de comentar por causa disso Porque eu tô vendo ali Eu tô dando coraçãozinho e coisarada E já fica ligado que é 3 vídeos por dia, né? Então se chegou atrasado naquela ali Vai ter mais 2 vídeos Que pode chegar na hora O bagulho tá louco, rapaziada Tô fazendo isso, rapaziada Porque graças a Deus o canal está indo bem Tô respondendo muita gente no Instagram Tô recebendo muita mensagem aqui no YouTube também Então se eu não fazer isso Ficar só 5 minutos ali Acaba que eu fico muito naquilo ali Respondendo, respondendo Quando eu ver Acaba o tempo de gravar vídeo De editar e coisa daquele jeito, beleza? E hoje, rapaziada Vamos analisar Um dos canais que sempre me pedem Que fala Vai, Diego Coisa raro Do Chamos Que parece que foi Mandaram ali O inscrito mandou ali Que foi a pior aparição Que teve nas lendas deles Coisa do tipo Então a gente vai reagir Lembrando que eu já dei minha opinião, né, rapaziada Sobre o vídeo do Chamos Se é real ou não Pra mim é entretenimento Mas eu gosto de ver A reação deles Coisa do tipo Não tenho nada contra Quem acha que aquilo ali É tudo real, beleza? Não estamos aqui pra julgar ninguém Não estamos aí pra discutir com ninguém Se você acha que é real Respeita a sua opinião Mas eu acho que aquilo ali É tudo Um grande filme de terror, beleza? Então Bora pro vídeo Quem não conhece o Chamos Gostar do conteúdo dele Vai lá, se inscreve Tamo junto Falando Bem-vindos A mais um vídeo Estamos aqui Na famosa lenda Da mulher de branco Viemos aqui Pra fazer o especial aí Das melhores lendas do ano Aí pra vocês Cuidado Chamos Sensacional Que tá chovendo Agora nesse momento E ó Tá até embaçando a câmera Aqui a chuva Tá atrapalhando um pouco Mas A gente vai entrar aqui Pra fazer esse vídeo Pra vocês, beleza? O local aqui Tá sombrio Assustador Agora é mais ou menos 2 horas da manhã E a gente vai entrar ali Pra ver o que que acontece Beleza, pessoal? Estamos aqui com a equipe completa Lembrando, rapaziada Como eu E várias pessoas Até gente que já Que tem canal Que trabalha no YouTube aí Quando a gente vê O canal assim De entretenimento A gente já consegue Né? Na hora Só de bater o olho A gente já sabe É entretenimento Tá ligado? Mas tem muita gente Que acha que é real Porque não teve A experiência que a gente teve E tal E eu Às vezes eu dava Muita bola pra comentário Tá ligado? Quando a pessoa falava assim Às vezes eu faço O vídeo do Chamos, cara E tem gente que Ah, tu tá com inveja dos guris Que não sei Tem quantos mil inscritos Aí tu tá aí Ah, não sei o que Não sei o que Às vezes eu dava Muita bola pra isso Agora eu comecei a entender Cara Pra que que eu vou responder ele? Se ele acha que a Realidade da vida é essa Que os fantasmas Se materializam mesmo Desse jeito As coisas mexem Ele tem a opinião dele Se um dia ele pegar A câmera dele E começar a ir nas casas Ele vai ver que não é assim Ou mesmo Ir numa lenda Dos caras aqui Tá ligado? Eu já falei Que eu sei de De casa Onde o Chamos foi Tá? Que Apareceu a criatura Coisa do tipo E eu não tenho Por que ir lá Tá ligado, rapaziada? Porque eu tenho Certeza que ele é entretenimento Pra que que eu vou lá Pra provar Que o Chamos é entretenimento Rapaziada? Não tenho por que, cara Eles estão ganhando Dinheirinho deles Estão fazendo a vida deles Não vou ficar aqui Provando nada É minha opinião Esse cara não vai virar assim agora É minha opinião Quer acreditar, acredita Não quer acreditar A chinela vai pegar Já deixaram o like? Quase que eu ia esquecendo Deixaram o like? A chinelinha aqui Tá até pulando sozinha Deixa o like já No começo aí Como é que pode? Vou fazer esse vídeo Pra vocês, beleza? Jota Cara, que crema de terror aqui O Jota tá namorando com a Vocês viram Os últimos capítulos? O Jota tá namorando Com a menina da bicicleta Mulher de preto Isso, um sereno Verdade O sereno da menina Cuidado, Jota O silêncio aqui A casa fica lá Nessa escuridão, pessoal O silêncio aqui Toma conta do local E agora a gente vai pra dentro O breu também, né? O breu Bora lá, Jota Rapaziada E um dia, tá? Eu já sei de um canal, tá? Que faz entretenimento Que me chama no Instagram Ali Que a gente até Tira um sarro um do outro Que... Ele levou o meu canal Na brincadeira, cara E é assim que eu quero Que todo mundo leve Mais um dia Eu quero ir num canal Desses que grava Entretenimento Eu quero ir junto Só pra não rir Mas tipo assim Eu já quero falar Na real, né, cara? Eu já vou falar Na real, né? É que é tudo montado Mas eu quero avacalhar tanto Rapaziada Eu quero soltar a chinela No fantasma Eu quero adiantar Isso é muito bom, cara Isso é muito bom Se eu visse aquela mulher De bicicleta Aquele fantasma de bicicleta No mínimo Eu ia sentar no quadro Da bicicleta aqui, ó Chama! Eu sei barco De bicicleta fantasma Vamos Continuemos o vídeo O Jota tem canal O Jota tem canal Já vamos lá Bisolhar Depois Que é, Jefim? Tá com frio? Mas é a expectativa, hein? Essa lenda aí Sempre A expectativa é sempre ótima, né? A gente já gravou Boas lendas aqui Bons vídeos Sempre tem uma aparição Frequente aqui da mulher, né? Vamos ver se hoje A gente consegue de novo Capitar alguma coisa Mas não sei, cara Aqui sempre é tenso Essa casa aqui É sempre tenso É verdade É uma casa no meio do nada Aqui no meio do pasto Não tem vizinho Não tem nada É verdade Pessoal, atrás do Jefim Aqui nessa escuridão Tem uma casa Muito antiga Que pertence a uma mulher Que dizem que essa mulher É a famosa Misteriosa mulher de branco, né? E ela aparece nesse sítio Aqui nessa fazenda Constantemente Dizem que é o espírito dela Lembrando Quem quiser ver o vídeo completo Vai lá no canal deles Nós passemos pra frente Que a gente quer ver A mulher de branco, tá? Cuidado, meninos Rapaziada, recadinho importante Já tô agoninhado aqui Rapaziada, recadinho importante É... Eu tinha outro canal De exploração Que eu e a minha... A minha excelentíssima gente Em casas abandonadas Tá muita gente Mandando eu ir de novo Que tá com saudade Coisarara Porque assim, rapaziada Quando a gente ia Em uma casa assombrada A gente não deixava de... O vídeo cair tanto Pro sobrenatural Pro bagulho de terror Porque eu sou assim Meio abobado, sabe? Não sei se vocês me entendem Então o vídeo ficava Meio terror Mas eu... Quando eu via Que tava muito pesado Eu dava uma piadinha Assim, mais ou menos Por quê? Porque eu sei Que tem muita gente Que não gosta de ver vídeo de terror Porque eu ficava depois pesado E muita gente vinha me procurar Quando eu gravava Que gostava dos meus vídeos Por causa disso Eles ficavam com medo Daqui a pouco já rio E tudo junto misturado Tá ligado? Enfim Eu quero ver se eu trago Uma vez por semana Pelo menos Eu e a Minha excelentíssima Aninha Que muita gente gosta da Aninha Que ela é outra retardada Que nem eu Uma vez por semana A gente vai trazer Uma lenda Que eu mesmo vou no local Mas é lenda real, rapaz Mas não vai ter esse negócio De Homem-Aranha Nalho puxando Não vai ter nada disso É coisa real Tá? Tem os lugares top aqui Então Se prepare Eu vou ver um dia Assim Exato Que a gente vai postar Nas nossas lendas Beleza? Seus catinguentos Deixa o like! Ó, já? Sim Vamos andar devagar Olha só isso Tem uma floresta aqui Olha isso Não, essa casa Realmente ela é muito assustadora Olha lá, cara Olha isso Olha por lá Cara do céu É ela, velho É ela, chapinho É ela, cara É ela, Jota Olha lá, cara Olha isso, cara Que isso? Cara do céu É ela, velho Galera, lembrando Tem muita gente ainda Que acredita Que isso aqui é real O dia que eu ver O fantasma assim Flutuando Ou voando Ou algo do tipo Daí eu acredito, tá? Aí no outro vídeo Aparece Eles amarrados Na cintura Voando Mas não é, galera Não é que eu Tipo assim Não é que eu tô aqui Pra ver o mal do canal Tá ligado Eu gosto de ver Mas você não tá vendo Se eu Ai Que raiva que me dá, cara Ah, não vou nem falar também Que Ó Tem canal Tem canal Que o dono do canal Vem falar comigo Fala assim Ó, me afinei De te reagir Na nosso vídeo Eu sei o que Eles não admitem Que são entretenimento Mas eles vêm falar comigo Rindo, tá ligado Mas Os inscritos vão lá Tu tá com inveja Tu tá com inveja Mas que inveja Tá com inveja Do que, rapaz? Caraca Que gente chata Que eu já tô louco Já aqui Aí, ó Já me perdi tudo Continuemos Já saí do rumo aqui É ela, Japinho É ela, cara É ela, Jota Jota, tu viu? O Jota tá branco, hein Pessoalzinho de Joinville Tem que pegar o sol, hein E agora, velho Tamo pra frente Cê ouvi ela, cara Todo mundo viu, né Cuidado do charmoso Caraca, velho Isso aqui, ó Isso Cuidado aí Vem, Jota Cara do céu Pra onde que ela foi, meu Deus Ó Ó, ó Silêncio, silêncio Deixa eu gravar Deixa eu ver o que, rapaz Cuidar a mulher de branco, seu irmão Ela tá fazendo a janta pra vocês Entra ali pra ver a panelada nos cornos Deixa eu gravar, Jefinho, silêncio Silêncio, Jefinho Para, Jefinho Cala a boca Tá fazendo café pra vocês Entra, gente Mulher de branco fazendo café Que coisa linda Daqui a pouco ela abre a janela Pede pra ela Bate na porta, Jefinho Ó Nem chama, rapaz Nem chama isso Eu gosto é da conversa deles Um perguntou Vamos entrar O outro assim Eu não Aí ela assim Tá, então tá Vamos entrar Aí Como é que ele fala? Vamos entrar Eu não, cara Capaz Tá, então pega E vamos entrar A gente vai no solto Tipo Tipo assim Que que é isso? Que que tá acontecendo? Vai entrar ou não vai? Moça Moça Você é um fantasma Nós chamamos Nós chamamos Moça Moça Oh, Jesus Meu Deus do céu Meu Deus Vamos ver de novo Bota o replay, Chamos Bota o replay Que eu quero ver Se não botou Eu vou botar Olha ali, rapaziada Meu Deus Do céu Nunca vi um fantasma Andar um cabeludo Bezo Bárbara Olha ali Meu Deus Amado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Parece os homens Da caverna Tá bom Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus A fantasma não é branco Moça Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cês viram isso, cara? Eu vi, Chamos Meu Deus Meu Deus Cara Que 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 isso, cara? Ela tá ali, velho Que que é isso, velho? É a fantasma É o louco, cara? É tudo isso, velho? É a fantasma, Jeff Jefinho, joado Tá subindo lá Tá subindo o soto Vamos lá Travão Tá subindo o soto, velho É o que o... Cara, e agora? Caramba, velho Eu não vou entrar aí, velho Será? E agora, velho? Eu não vou entrar aí, cara Olha bem O Jota, tá? O Jota tá bem quietinho O Jota já pegou O fantasma da bicicleta Você deixa ele quietinho Quando vê ele tá lá Com a mulher de branco Lá no soto Porque eu tô vendo Que o Jota é bem ligeirinho Só tem cara de quietinho Quando ele fica sem falar nada Sei, não Vai pegar mais outro fantasma Eu não vou entrar Não tem certeza, Jeffinho? Não, eu não tenho certeza Mas não tem que mostrar Não vou entrar Não tem certeza, Jeffinho? Não, não tem certeza Muito bom Muito bom, muito bom Se arriscar sim, velho Cuidado, meninos Cara, eu vou lá, então Cara do céu, velho Pois? Pois é que eu tô ouvindo Eu tô ouvindo, cara Calma, calma, calma A mulher vem de carro fantasma agora Tu não vai conseguir, cara Vai sim, Jeffinho Confia Galera, nada Ela veio pra cá, cara Jota do céu, cara Jota do céu Jota do céu, cara Cara, não tinha esse banco, velho Vai querer ir nas caras Não deixa o Jota aí na frente, né? Já sabe o que vai acontecer Você vai dar um cagaço Que rapaz vai cair da escada A gente acha que ela tá aqui em cima, cara Não tá, não Cuidado, chama Nossa Cara viu uma fantasma passar pra um lado e pro outro Não se espantou tanto Agora um cupinzeiro Por quê? Porque o cupinzeiro ele realmente achou Puta, agora eu vi um fantasma de verdade Essa mulher, ela vai dar uma prontada aí, Xamos Toma cuidado, rapaz Não tá aqui, cara Tá ou não tá? Cuidado, Jota O Jota vai pegar ela Ela não tá aqui O Jafim, cadê? Tá onde? O Jafim, cadê? Onde? 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 Ela não tá aqui, velho Tá onde? Ela é fantasma Ela atravessou a parede Ela não tá aqui Tá onde então, rapaz? Que susto Quem é aquilo lá? Ué Eu não entendi mais nada É o Jafim que tá na câmera Quem? Ai Eu não tô entendendo mais nada Era o Xamos que tava lá na rua, gente Não, cara, ela não tá aqui, velho Tá sim, procura Ó Mas que raio, velho Eles tão andando tão junto Esses rapazes que estão com a mesma voz O Jafim tá com a mesma voz do Xamos, olha só Quando ele fala assim, ó Ela não tá aqui, cara Parece o Xamos, escuta bem Olha aí É o Jafim, olha Não, cara, ela não tá aqui, velho Ó Parece o Xamos, gente Ó o Xamos ali, ó Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus, cara Tu subiu no sol, tu não tinha nada? Não, não tinha nada, cara O cara do céu, velho Não tinha nada, velho O vídeo deles aí Né? Coisa do tipo Pra mim é entretenimento Concordo Concordo não Concordo não Não concordo com quem acha que é real Tá bom? Mas respeito a opinião E não venha me xingar aqui Que hoje eu tô de saco cheio, tá? Se tu vir me xingar, velho O mínimo que tu vai levar É uma chinelada no meio da testa Tá bom? Então é isso aí Tamo junto Falou Até E aí E aí